Raimundo, ralo, parede na feira, faméia sobre a Igreja Santa Teresinha, que lhe cai. Mário Francisco dos Santos, Rani, Rússia, Paróquia Santa Teresinha do Minas de Jesus, que lhe cai, preocupa com a Igreja, não é ameaçado. Mário Francisco dos Santos, Rússia, Paróquia Santa Teresinha do Minas de Jesus, Rússia, Paróquia Santa Teresinha do Minas de Jesus. Mário Francisco dos Santos, Rússia, Paróquia Santa Teresinha do Minas de Jesus, que lhe cai, preocupa com a Igreja, não é ameaçado, ameaçado. para o que é o plano, atua o reabilitação da igreja. A construção da igreja Santa Terzinha do Mene Jesus Remata e a construção da igreja Santa Terzinha do Mene Jesus Remata e a construção da igreja Santa Terzinha do Mene Jesus Remata